Nova manhã, tome nota, com Heródoto Barbeiro. Segunda-feira o Heródoto Barbeiro já tá com a gente aqui no estúdio pra gente tomar nota. Bom dia Heródoto, tudo bem? Olá, tudo jóia, estamos aí. Heródoto, tem avião agora transportando só mala? Em mala a gente não tá falando de ninguém, mala no sentido literal, porque que transporta um monte de mala, transporta, mas é mala mesmo, né? É uma coisa curiosa que tá acontecendo no aeroporto de Londres, Heathrow, que é um aeroporto privado. Eles fizeram o seguinte, eles mandaram embora durante a crise, a pandemia, um monte de gente que trabalhava pra selecionar mala no aeroporto. E não tiveram tempo suficiente pra recontratar o pessoal. Então as malas foram se acumulando, assim, de uma tal forma no aeroporto, que o sagu inteiro ficou coalhado de malas. Não tem uma ideia. E mais, eles limitaram a quantidade de voos do aeroporto. As empresas aéreas estão bravas lá com a empresa que administra o aeroporto. Apenas para 100 mil passageiros por dia. Só isso. O aeroporto de Guarulhos, que é o maior movimento do Brasil, ele embarca 75 mil por dia. Lá são 100 mil por dia. E tem mais outro aeroporto grande que você conhece, chamado Gatwick. E tem mais um aeroporto da cidade, em Londres. Mas você imagina a quantidade de gente. Bom, e aí o pessoal começou a brigar, a gritar, quero a minha mala, quero a minha mala, quero a minha mala. Porque você chegar num lugar sem mala, você já teve essa... Já, já, várias vezes. Chegou num lugar onde achou a mala. É horrível. Extraviado. Nossa, dá uma dor de cabeça. E aí você chega lá, você está sem nada. Você vai ter que sair do aeroporto, comprar uma cabeça, comprar uma cueca, comprar alguma coisa para poder trocar. Coba de dente. Coba de dente? Com tudo na mala. É, Luan? Então, a pressão foi muito grande, a ponto de uma empresa americana, chamada Delta Airlines, que tem sede em Atlanta, eles mandaram um avião para lá só para carregar as malas. Mil malas no avião. Mil malas. Imagina só, botaram mil malas dentro de um avião. Caramba. Porque o pessoal lá nos Estados Unidos gritava, cadê a minha mala? E isso coincide com as férias escolares, o hemisfério norte. Coincide com o calor gigantesco que está se abatendo sobre aquela região inteira. Então, o pessoal está aproveitando para ir na praia, em lugar onde nunca pôde ir na praia antes. Tão fria que é a água e tão frio que é o tempo. E tem lugar na Grã-Bretanha com 40 graus de temperatura. 40 graus de temperatura é a temperatura da Índia. É. 40 graus. Então, houve essa confusão toda, porque a aviação está começando a pegar no breu, porque o pessoal está voltando a voar. Ainda que haja ameaças, como essa continuação da guerra da Ucrânia com a Rússia, ainda assim, mas voltou muito forte o transporte aéreo. E as greves, acho que afetam principalmente as companhias mais de baixo custo, que falam as de low cost, Ryanair e Jet, que são muito utilizadas internamente no continente, na Europa. Mas aí acabou se espalhando para tudo quanto é lá. Agora, o aeroporto de Heathrow, ele é muito mais usado por grandes companhias internacionais. Por exemplo, um avião da Emirates, aquele grandão, A380. Pousa lá. Pousa lá, mas limitado, senão não pode chegar mais, porque nós não temos mais onde colocar a mala aqui, né? Que coisa. E os maras estão lá. Tá cheio de mala. E é horrível ficar assim, porque às vezes, isso já aconteceu comigo, isso em férias, já aconteceu comigo a trabalho também, que é outra situação chata, porque tua roupa ali de trabalhar, tudo isso. A roupa, a trabalho deve ser mais complicada. Pois é, porque você está trabalhando e ainda tem que ficar pensando em ligar para a companhia aérea. Mas uma situação que é chata também é assim, você faz aquela, uma viagem que você planeja ficar três dias num lugar, aí você vai mais três dias outro, mais três dias no outro. Então, assim, você chega no lugar, a tua mala não chega, você fala, mas vem cá, será que vai chegar nesses próximos três dias? Porque daqui a três dias eu não estou mais aqui, né? Fica chato, você tem que ficar monitorando ali, é um perrenguinho. Perrenguinho, um perrenguinho chique, né? É, perrenguinho chique, hein? Mas não deixa de ser um perrengue. Também aconteceu uma viagem que eu fiz com a Val, minha mulher, e a mala dela sumiu. Hum, não acharam? É, não acharam. Nós fizemos uma viagem para o Mianmar. E chegamos em Rambun, capital do Mianmar, a mala não estava. Em vez dela ficar brava, ela disse, não, deixa comigo que eu já vou ali no shopping, no seu filho, já vamos no perfume. Ela gostou, né? Pera aí, pera aí, pera aí, calma aí, pera aí. Ô, 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 vão achar, calma aí. Ela não ficou nem brava com a sua mala dela, ela já foi lá, entendeu, não? Sério. Deixa que eu já faça a minha mala agora mesmo. Falei, não, não, calma, tenha calma nessa hora aí. Mas aí, afinal, não acharam? Não acharam. A gente não chegou aí na minha casa depois de um mês. Não. Ela chegou no aeroporto aqui de Guarulhos, aí avisaram para a gente buscar a mala no aeroporto de Guarulhos. Não acredito que não levaram, a companhia aérea não levou na casa de vocês. Não, não levou, deixou em Guarulhos, e aí nós fomos buscar em Guarulhos, com a desculpa de que um passageiro, a mala era parecida com outra, isso acontece muito, isso. E ele, inadvertidamente, pegou a mala e levou para ele, sei lá para onde ele levou essa mala, pô. Gente, isso é uma coisa que eu não me conformo, e não é só aqui no Brasil, né, em vários aeroportos, como não tem a conferência das malas, porque para as pessoas se confundirem é muito fácil, e nenhum lugar confere, se você está saindo de fato com a sua mala, é muito raro, assim, acho que se eu peguei umas duas, três na vida, foi muito. É raro mesmo. E de fato acontece. E não é só aqui no Brasil, não, tem lugar que é mais rigoroso, mas também que cada um vai lá e pega a sua, e às vezes a pessoa não faz por mal, é parecido a mala, o cara pega a mala e leva embora, já me aconteceu isso, e daí eu pegar a mala de um cidadão em Zurique, para pegar o trem, a hora que eu entrei no trem, peguei a mala numa minha, aí voltei correndo lá, devolvi a mala, peguei a mila, consegui, devolvi lá, mas imagina a pessoa que era dona daquela mala, né? É, imagina o que tinha nessa mala, que você pode ter perdido. E vinha lá do Oriente, do Oriente, falei, meu Deus, o que que tem nessa mala aí, tá louco? Muito bom, são oito da manhã, o Herólogo Barbeiro continua com você que está em São Paulo, com o noticiário local, e você que está nas outras praças da Nova Brasil FM, segue também com as notícias da sua cidade, da sua região. Obrigado. Obrigado.